Fala, pessoal! Vejam! Luciano Heng. Para fazer o sinal dele, com a letra L, você passa na cabeça. Luciano Heng, porque ele é careca. E esse é o sinal de careca também. Luciano Heng é o dono da rede de lojas Havan. Junto com a construtora FG, Luciano Heng está construindo o prédio que, quando concluído, será o mais alto do Brasil. Na cidade litorânea de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é considerada a Dubai brasileira. One Tower terá mais de 280 metros. Desde 2019, Luciano Heng aparece na revista Forbes como um dos grandes bilionários do mundo. Na lista de 2020, ele ocupou a posição de número 1174 no ranking mundial, com fortuna avaliada em 15,1 bilhões de reais, cerca de 2,7 bilhões de dólares, sendo o 31º mais rico da lista no Brasil. Tchau, tchau. 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 Tchau.